Música Gente, hoje vai sair um churrasco aqui Vamos mostrar pra vocês a situação da churrasqueira da minha irmã que tá aqui Não tô precisando de uma? Olha, sem o fundo, a minha irmã deu improvisada aqui E hoje o churrasquinho foi por nossa conta A minha irmã estava trabalhando, então decidimos fazer o almoço Meu pai tava lá pro centro resolvendo algumas coisas lá Então o churrasquinho acabou ficando por nossa conta mesmo Mas gente, foi muito divertido Optamos por essa uma carinha porque é muito mais rápido, muito mais fácil Decidimos fazer esse churrasquinho tudo em cima da hora E se é pra fazer um churrasquinho, aqui não tem tempo ruim Fomos lá, colocamos a mão na massa, gente, porque tava meio difícil ele abrir o saco de carvão Porque eu não tenho experiência com isso, mas enfim, deu certo Eu já vou pedir pra vocês também já ir me seguindo lá nas redes vizinhas Que eu tô postando diariamente lá A frequência que eu estou postando lá tá sendo muito maior do que por aqui, gente Talvez seja porque os vídeos lá são mais curtos e tal Quero muito trazer conteúdo diariamente e também pra gente ter aquela rotina de vídeos Mas é correria, gente, é aquela coisa, eu trabalho fora Então fica uma correria aqui só, né Eu tenho outras coisas também, outros compromissos pra estar resolvendo Não é só os vídeos Gente, aqui nós compram essa costela de... não Bisteca de costela E ela tem bastante gordurinha, ó E fica uma delícia, a carne não fica muito seca, né Eu não gosto muito porque eu gosto de carne seca Mas aí o meu cunhado comprou uma só Bisteca de costela é bem seca Aí eu vou já colocar no fogo já A Francisca já tá colocando essa carninha ali A gente ficou com uma linguiça e o fogo tá bom, hein Ó, a linguiçinha já tá ficando boa Tudo tá bom Vai, tem que tirar a nossa linguiçinha e botar do lado e esparrar uma coisa Vou fazer um arroz aqui agora Capitulado novo da minha irmã Olha que bonito, ó Estique no último, ó De vidro Aí eu vou fazer um arroz e a mãe já colocou a mandioca pra cozinhar ali, ó Já tem mandioca cozinhando E eu vou dar conta de um arroz aqui, gente Eu não sei fazer comida pra muita gente Eu fico perdida Porque vai em casa só é, Matheus? Então eu faço bem um pouquinho Aí bora lá, né Vou colocar dois alhos É que discutir pra cuidar da carne É que agora tá assada, né E as duas querem ficar lá cuidando Quando chegar esse ponto Eu vou lá já oiar de novo Que daí eu fico beliscando Todo mundo vai comer carne beliscada Porque eu tô beliscando é tudo Vou mostrar pra vocês como que já tá Ei! Olha 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 que coisa linda, Jesus amado Deus é bom, hein Aqui degustando uma carninha com mandioca Fica muito boa, meu Deus Mandioca não, farinha É muito gordura Que delícia essa mandioca amarelinha Tá docinha, ó Delícia Perfeita Você vai lá pra mesa O arrozinho soltinho Uma delícia A mandioquinha também quentinha Só tô esperando um pouco chegar Matheus já chegou O Ailton já chegou E a carninha tá ali terminando de assar Já tá assado, na verdade Pós-almoço Já estava no horário do lanche da tarde Então a gente decidiu fazer uma receitinha Que tá bem alta no TikTok e no Instagram E eu postei passo a passo Fazendo essa receitinha pra vocês Narrei lá nas redes da vizinha também Então tá muito fácil pra vocês fazer A gente é a famosa montanha-russa O biscoitinho de montanha-russa Acho que vocês já estão sabendo dessa receitinha Tá? Eu fico uma delícia, gente Eu super indico pra vocês fazerem, tá? É uma receitinha que vai poucos ingredientes E além de tudo é uma delícia Fica muito maravilhoso Bem crocante Com cafezinho Gente, tô por aqui Entrando na casa da minha irmã Fiz um lanchinho da tarde Inclusive meus pais já comeram O lanchinho já foram pro sítio Mas aí eu fiz outra forma Porque não sobrou Os homens, né? Não sobrou pra eles Só meu pai que comeu Eu, minha mãe e minha irmã Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, gente É uma receitinha que tá bem famosinha No TikTok É, no TikTok E aí eu vou mostrar pra vocês Como que ela é Aí se vocês quiserem ver a receitinha Vocês vão lá no meu TikTok Que eu vou deixar passar o nome aqui pra vocês Vocês vão lá no meu TikTok Pra vocês verem, tá? Que até aqui fora Pra vocês verem Que coisa mais linda, gente O nome disso aqui É montanha-russa Tá? Eu coloquei queijinho ralado aqui por cima Mas se vocês quiserem ver a receita É tipo um pãozinho de queijo, gente Mas fica bem crocante, ó E aí se vocês quiserem ver a receitinha Vocês vão lá no TikTok Ou no meu Instagram Que vai tá lá, tá bom? Disponível Meus amores Estou passando aqui pra encerrar esse vlog Eu já vou me levantar Porque eu vou gravar outro Espero que vocês gostem também Tô bem curtinho Mas eu lembrei de gravar pra vocês Isso que importa, né? Quem atende, tá? Ativem o sininho aqui Pra liberar a notificação Assim que eu liberar o vídeo aqui no canal Provavelmente semana que vem Vai ter bastante vídeo Porque eu tô indo pro sítio Levantar aqui Organizar as coisas Porque eu vou passar o final de semana no sítio E eu vou gravar tudinho pra vocês, tá? E vou gravar lá Pra as redes suizinhas também Não tem meu Instagram Meu TikTok Deixa nos comentários Que eu vou tá mandando um link Pra vocês acessar Bem simples Bem rapidinho Pra vocês acompanhar Vida real, tá bom? Beijos com todos com Deus